Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Muito bem, estamos abrindo aqui o nosso ponto de vista. Olá para você que nos acompanha diariamente, sempre a partir deste horário da uma e meia da tarde, tradição do debate político, da discussão dos temas que formam a pauta aqui da cidade, a saúde, educação, meio ambiente, transporte, segurança pública, enfim, assuntos importantes do nosso dia a dia e, claro, os temas de interesse nacional que mexem com a nossa vida diariamente, como você está acostumado. Nossa reprise de segunda a sexta, sempre aqui na Santos Tília TV. Reprise do Ponto de Vista, você confere a partir das 20 horas, 8 da noite. Vamos falar muito sobre a cidade, sobre o desenvolvimento de Santos, sobre os problemas e as soluções que estão sendo encontradas para esses problemas, para essas dificuldades aqui em Santos. Recebendo com muito prazer o prefeito da cidade, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, filiado do PSTV, que participa com a gente desta edição. Prazer em recebê-lo. Tudo bem, prefeito? Tudo ótimo, Edgar. Prazer participar aqui do Ponto de Vista, junto com você, o Iberê, o Marcos, para a gente falar dos assuntos aqui da cidade, do estado e também do país. Professor Iberê Cirna, especialista em marketing político, participa também, colabora com a gente nesta edição. Tudo bem por aí, Iberê? Tudo bem. É um prazer sempre estar na companhia de vocês. E o Marcos Santana, lá na ponta, sempre atento aí às redes sociais, não é? E os assuntos, as participações do telespectador que está sempre conosco, as transmissões que a gente faz aqui do Ponto de Vista. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo. Boa tarde a todos. Boa tarde especial a quem nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, com o Edgar Boturão, ou por e-mail, contato, arroba, ponto de vista, ponto tv, ponto br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo, também na internet, santaportal.com.br, barra tv. As edições anteriores ficam disponíveis também na internet, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Muito bem. Boa noite para você que está na reprise a partir das 8 da noite, sempre aqui conferindo a gente, né? E lembrando, sempre o programa é ao vivo, né? Termina uma e meia da tarde até as 8 da noite, quando começa a nossa reprise. E não se sabe exatamente o que pode acontecer na combalida República Brasileira, né? Ações políticas, enfim, problemas judiciais, que nós debatemos ontem com muita profundidade, enfim, é uma situação muito complicada. Estamos vivendo aí a Copa do Mundo. Eu queria saber do prefeito que vive, claro, o dia a dia da gestão municipal, da administração da cidade, né? Dos atos aí da prefeitura. E, claro, tem aí a... Toma o pulso diariamente aí da cidade, do comércio, enfim, né? Esse período Copa do Mundo aí atrapalha, né? É legal, é interessante. Claro, Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, né? Acho que não devia atrapalhar coisa nenhuma. Mas o Brasil jogou contra o México, segunda-feira. Sexta-feira enfrenta a Bélgica numa quartas de final. Ao vencer a Bélgica, né? Todo mundo, nós aqui esperamos que isso aconteça, claro. Joga na terça-feira semifinal, né? Dia 10. Só que dia 9 é feriado, né? 9 de julho, feriado estadual, revolução constitucionalista de 32. Enfim, é uma paradeira generalizada, né? Existem interrupções, né? Em função do apreço que a população tem pelo futebol, né? O país acaba parando nesses momentos dos jogos do Brasil para acompanhar. O que é histórico, é cultural, faz parte dos hábitos e costumes aí dos brasileiros, de nós brasileiros, né? E lógico que isso acaba gerando algumas interrupções no serviço público. A gente tem procurado na prefeitura organizar o expediente de forma que permita aos funcionários ter oportunidade de assistir os jogos e também conciliar com o trabalho, com a atividade de trabalho, compensando aí. Então, isso é importante e, obviamente, que também gera algum tipo de impacto no comércio, no dia a dia das atividades aí, restaurantes, bares, enfim. Mas acredito que é um período curto e haverá, sem dúvida alguma, uma retomada da normalidade em breve. Nós estamos falando mais em 10 dias, possivelmente, de competição. Seja um próximo domingo, sem ser esse o próximo, está encerrada a competição. Todos nós esperamos com sucesso do Brasil, mas acho que aí, a partir disso, é retomada da vida normal e de temas também que são importantes para o país, né? Como a própria eleição em si, o que nós temos discutido, o país que nós queremos aí. Acho que vai ser um ano muito importante para o país. Um gancho interessante, né? Para a gente, rapidamente, antes de falar sobre as coisas da cidade, colocar aqui para o prefeito, uma avaliação. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades, mas é sempre bom a gente retomar, porque até agora não há discussão alguma, né? Não há debate colocado, as propostas estão aí meio que jogadas, questão das reformas, enfim. O outro lado prende e arrebenta, vamos quebrar tudo e tal, né? Se eu ganhar, prende todo mundo. Uma beleza, uma coisa assim, espetacular que está acontecendo no país, lamentavelmente, né? Eu queria saber de um prefeito, que administra uma cidade do Porto de Santos, uma cidade importante, né? E, além de tudo, um prefeito de uma cidade portuária, né? Qual a prioridade aí, prefeito? Prefeitos são um sofrimento danado, uma dificuldade imensa, as contas não fecham, uma situação difícil, enfim. Algumas cidades conseguem se virar um pouco melhor, outras, então, estão completamente quebradas, alguns estados também não fogem disso. Mas qual é a prioridade aí, como prefeito da cidade, para o município, para a máquina pública, enfim, que seria importante se discutir, se debater, se colocar aí em confronto na campanha presidencial, né? Olha, é importante que a gente tenha a clareza, a noção, que os municípios estão dentro do território brasileiro. Então, a crise, ela é geral, né? Dentro da realidade do nosso país, é isso que nós estamos enfrentando. E os municípios acabam sendo aqueles que mais sofrem, porque na prestação de serviços à comunidade, no atendimento à população, tem de fato ali na ponta para prestar o serviço, é o município, né? O poder local, o poder mais próximo da vida das pessoas. E o mais impactado, né? Seja para as demandas, seja para as sugestões, seja para as críticas, seja para as necessidades, enfim, para todos os cenários. E o que nós precisamos, acho que o grande desafio na gestão pública hoje, especialmente nos municípios, é conquistar o equilíbrio das contas públicas, conquistar o equilíbrio para que a gente possa manter os serviços. Aqui em Santos, nós temos feito um esforço adicional para não só manter serviços públicos, mas para seguir numa rota de ampliação do serviço, porque é nesses momentos que a população mais precisa do poder público. Em qualquer empresa, na iniciativa privada, por exemplo, tem crise, tem dificuldade, corta, demite, reduz a prestação de serviços. O poder público é exatamente ao contrário. Tem crise, tem queda de arrecadação, tem menos dinheiro, mas tem mais serviço. Porque as pessoas precisam mais do serviço público. E é por isso que a gente tem trabalhado na direção de ampliar a oferta de serviços. Esse mês, por exemplo, de junho que passou, nós entregamos uma policlínica no Piratininga, nova, uma reivindicação de décadas da comunidade. Entregamos, nesse último sábado, uma vila criativa, que é o maior equipamento de cultura, de lazer, de esporte, ali da região do mercado municipal, que é uma região extremamente importante da nossa cidade. Temos várias outras entregas previstas, estamos ampliando o serviço e fazendo um grande esforço, enxugando a máquina, governar e escolher. E a gente tem que escolher aquilo que é mais importante para a população, investindo naquilo que é prioritário. É dessa forma que a gente tem feito. E acredito que a eleição presidencial vai ser determinante para estabelecer os rumos que nós queremos para o Brasil. Se a gente quer viver de hipocrisia, desse sensacionalismo, muitas vezes, barato, desse discurso fácil, que a gente sabe que não se concretiza, a gente vê aí, como gestor público, uma preocupação muito grande, Edgar, porque o que a gente ouve de propostas, de plataformas, de determinados candidatos, tem a profundidade de um pires, né? Porque não aguenta, acabou a eleição, no primeiro dia, se o Brasil tiver a infelicidade de algum desses candidatos aí vencer, não consegue se executar nada do que está sendo proposto. E, ao contrário, o Brasil enfrentará, sem dúvida alguma, uma nova crise. E o Brasil não suporta mais uma outra crise. Então, acho que a gente precisa ter serenidade, ter responsabilidade para escolher aquilo que vai nos levar para o caminho do equilíbrio, da estabilidade, não só para o país, mas para o mundo. Porque o mundo também está esperando uma decisão madura, sábio do povo brasileiro, através das urnas, para que a gente possa sinalizar o futuro que nós queremos para essa nação. E, sem dúvida alguma, a eleição vai ser um momento apropriado para que essas funções possam ser feitas, para que as propostas possam ser apresentadas e para que a gente possa atingir o desenvolvimento pleno e equilíbrio que todos nós sonhamos e desejamos. Diga, Iberê, pois não. É, a colocação que o prefeito faz é uma colocação interessante, porém, na minha visão, um pouco utópica, né? Porque nós temos um sistema extremamente difícil, extremamente carcomido, onde não se respeita os municípios, o prefeito bem sabe porque administra, nós ainda não discutimos em profundidade a importância do Pacto Federativo, nós não discutimos, eu não estou vendo ninguém discutir, uma reforma fiscal, uma reforma tributária, a reforma política apresentada, ela é feita para os atuais políticos. Então, assim, o prefeito está dizendo aqui que é difícil administrar uma cidade, é difícil atender o seu munícipe com toda essa cascata de impostos que param pela metade. E o prefeito sabe disso porque foi secretário no governo do estado de São Paulo, sabe a dificuldade também do estado. Quer dizer, enquanto nós não repensarmos este modelo, nós vamos estar sempre com o chapéu na mão, vamos estar cobrando, porque o prefeito a gente encontra na rua e cobra dele. Eu fico doente aqui, eu vou na UPA e eu xingo o prefeito. Lamentavelmente, ele depende o quê? De verba, é lógico que a gestão pode ser questionada, mas para que a gente questione a gestão, eu tenho que dar estrutura para que o prefeito possa efetivamente desenvolver suas políticas. Eu aí, prefeito, tenho um pouco de dúvida, porque nós estamos aí num ano atípico. Nós estamos pegando uma Copa do Mundo, que tem um desvio, né, meio narcotizado os problemas brasileiros, nesse período do futebol, entendeu? Já não com tanto entusiasmo, até porque o povo está um pouco calejado e cansado de apanhar, mas, ao mesmo tempo, eu saindo da Copa, eu entro num período eleitoral. Né, esse período eleitoral, quando abrimos os olhos, nós estamos aí às vésperas do Papai Noel já, entendeu? É lógico que nós imaginamos que, através lá do processo democrático, através da eleição, é a única oportunidade que eu tenho de mudar esse quadro. Mas, lamentavelmente, pelas regras que se estabelecem nas eleições brasileiras, dificilmente nós teremos um alívio tão imediato. É, eu ouvi agora recentemente uma fusição, né, uma análise bastante interessante do pré-candidato Geraldo Alckmin, né? Não sei nem se pode acertar o nome dele aqui, das pessoas aqui agora, não acho que pode, né? Não estou fazendo campanha para ninguém, né? E ele disse uma coisa absolutamente correta, a eleição de 2018, né, com o candidato eleito, enfim, né, não vai mudar o país num passe de mágica, né? O país está numa confusão danada, uma dificuldade danada, o Congresso é absolutamente dividido, e assim deverá continuar a visão dele. Portanto, ele propõe o candidato eleito, o presidente eleito, tomando posse em janeiro, deve ser marcada uma reunião muito séria envolvendo os três poderes, né? Executivo, Legislativo, essencialmente, o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, para que se caminhe, pelo menos no primeiro ano, numa linha mais ou menos conjunta, reta, para que se tire o país dessa situação de enorme dificuldade. E a preocupação, Edgar, sempre que a gente vê, até pelas discussões aí, nos meios de comunicação, nas posturas dos candidatos, é que assim, numa crise institucional que nós estamos vivendo, que é uma crise política, e a população tem absoluta razão dessa revolta com a classe política, porque as notícias levam a isso, e são fatos, né? É a verdade, o que se mostra, sucessivos escândalos, desvios, etc., isso foi formando esse sentimento que permeia a grande parte da população atualmente. Só que isso não pode ser o motivo para ser suscetível ao discurso salvadores da pátria, com essa carência, eu diria que fica suscetível. Então, chega alguém e fala, vou resolver tudo num passo de mágica, eu assumindo, eu vou fechar o Congresso, vou fechar o Supremo Tribunal Federal, vou resolver o Supremo Tribunal do país, ao contrário, vai potencializar os problemas, e eu diria que nós vamos ver problemas que nunca vivemos na história do Brasil. Então, nós temos que ter a clareza, acho que o Iberê falou aqui muito, das propostas, é analisar o perfil do candidato, é analisar as propostas, o Brasil, seja quem for o governante, partido A, B, C ou D, o Brasil não se sustenta a partir de janeiro próximo sem realizar as reformas que são necessárias. Tem que fazer, a mãe de todas as reformas, que é a reforma política. Não existe eleição, não existe um sistema que seja, eu diria, justo, com quase 40 partidos políticos. Nós não temos 40 ideologias diferentes, os partidos hoje servem a um mercado, eu diria, partidário. Isso tem que acabar, isso tem que ser eliminado, não há dúvida com relação a isso. A reforma tributária que precisa ser feita, a reforma previdenciária que precisa ser feita, o candidato na eleição vai ter que ter a coragem para defender essas propostas. E precisa ter, sem dúvida alguma, diálogo, construção, acho que ter oposição à situação, isso é absolutamente natural. Mas extremos, radicalismos, isso o Brasil não precisa disso, o Brasil precisa de menos gladiadores e mais construtores. É gente que tem competência, é gente que tem experiência para, a partir de janeiro, levar o Brasil para o outro rumo. E para isso, precisa sim, ter uma independência dos poderes, o Brasil construiu essa democracia com a luta de muitos, essa independência, e nós somos, acho que o maior exemplo disso é a nossa cidade, o partido da nossa cidade, nós temos uma responsabilidade adicional nisso, com o Patraca e a independência, o José Bonifácio de Andrade Silva, quantas gerações não trabalharam, não lutaram para a gente construir essa democracia que nós temos hoje. Nós não podemos jogar isso no lixo, temos que ser cada vez, eu diria, mais seletivos, mais rigorosos, na escolha, para que a gente possa, de fato, levar o Brasil para o caminho que todos nós queremos. Mas eu não tenho dúvida que o caminho não é o caminho de radicalismo, não é o caminho, nós vamos eleger um presidente, nós vamos eleger um mágico, porque aquele que se propõe a resolver tudo na semana seguinte, olha, vou resolver tudo na semana seguinte, não vai resolver absolutamente nada, vai criar mais problemas para o Brasil, especialmente para os brasileiros, aqueles mais de 13 milhões de brasileiros que estão desempregados. Só para lembrar que nós já tivemos essa situação em 89, quando nós tivemos o antagonismo, tanto de direita e de esquerda, o caçador de Marajás, que foi aquele que vendeu a ideia que tudo eu acabo, saí do lado dos ricos de Alagoas, e quando sentou na cadeira, deu no que deu, sofreu impeachment, confisco do dinheiro, nós entramos aí num processo extremamente complicado. Então esse dualismo, essa guerra, não leva absolutamente nada. nós já tivemos essa figura de discussão aqui no Brasil e já mostrou que não é a solução. Ele dizia que ele tinha uma única bala. Sem dúvida. A arma tem uma única bala para acabar com o monstro da inflação e recuperar, não é, a economia brasileira, não é, e o bem-estar do brasileiro. Deixarei a direita estarrecida e a esquerda perplexa. Aí todo mundo encostou na parede assim, falar Jesus, o que vai acontecer, né? Aí quando todo mundo encostou, tomaram o dinheiro, tomaram o dinheiro, todo mundo encostou, bobearam com a poupança, foi embora. Diga, Santana. Agora, prefeito, nesse contexto aí de que realmente o eleitor brasileiro tem que ficar atento, apesar de promessas de salvadores da pátria, um ingrediente muito importante nessa eleição que é o seguinte, o Brasil, seja quem for eleito e comece a governar a partir do ano que vem, em 2019, vai encontrar um país dividido, né? Infelizmente. As pesquisas de opinião indicam aí que praticamente metade do eleitor brasileiro diz ou está indeciso ou diz que vai votar em ninguém ou vai anular o voto, né? Então, quer dizer, quem foi eleito vai ser eleito com uma margem muito pequena de votos. E mais do que isso, vai encontrar também, vai refletir essa divisão no país, um congresso também dividido em várias vertentes políticas, né? Então, eu queria saber do senhor, o senhor vai ser um cabo eleitoral importante aqui também para pedir votos para deputados estaduais e federais e senador também. As pessoas ouvem, os eleitores ouvem a opinião do senhor até para, na hora de escolher o seu candidato de deputado federal, senador e assim por diante. No seu entendimento, que bandeiras que um deputado federal e um senador escolhidos pela região tem que defender no Congresso Nacional para até apaziguar essa divisão do país, mais especificamente no país e também as bandeiras para defender os interesses da região da Baixada Santista. Olha, Santana, você tocou em pontos muito importantes na sua reflexão. primeiro, essa enorme decepção da população com a classe política está externada nesses dados que você colocou, quase 50% que não tem candidato. E esse dado é importante porque isso mostra que qualquer análise política, a gente vê muitas análises, muitas conclusões, do meu ponto de vista são todas elas precipitadas, porque 50% não tem candidato, então o último na pesquisa pode ser o primeiro rapidamente e o primeiro pode ser o último também com a mesma rapidez. Então, quer dizer, é uma precipitação enorme fazer qualquer tipo de avaliação de chance, de percentual de colocação de candidato nesse momento. Quando a eleição começar, quando mudar o horário da novela, começar a televisão, aí sim, aí sim a eleição começa e os eleitores, não tenho dúvida que esse quadro também vai mudar porque os eleitores vão acabar refletindo, vão acabar conhecendo as propostas, vão poder questionar os candidatos e vão acabar fazendo a sua opção por um dos candidatos que estão colocados aí no processo eleitoral. E você tem razão na questão da divisão, é verdade que isso vai acontecer e por isso precisa de alguém com experiência, com maturidade para saber lidar com o Congresso, com as diferentes visões. O Brasil é um país com dimensões continentais, né? Eu diria que muitos estados são maiores que vários países. São Paulo, por exemplo, com 45 milhões de habitantes, é, o Uruguai tem 5 milhões, 6 milhões de habitantes, é maior do que muitos países, o tamanho da Espanha, por exemplo, o estado de São Paulo. Então a gente tem que ter essa clareza. E logicamente que ter representantes, tanto na Assembleia quanto no Congresso, que defendam os interesses da nossa região, é muito importante. A gente tem aqui mais de um milhão de eleitores e a nossa representação ela é muito tímida, perto do que poderia ser. Nós já tivemos o maior número de deputados federais, nós já tivemos o maior número de deputados estaduais. Então eu sou um defensor dessa questão do voto regional, do voto distrital. É muito importante que a população, por mais dificuldade, por mais defeitos que tenha seu representante, o representante está aqui. Ele vai poder ser cobrado, vai poder ser questionado pela imprensa, pelas pessoas que aqui vivem. Ao contrário de que muitos representantes que passam aqui durante o período eleitoral levam os votos e não tem compromisso nenhum com o desenvolvimento da nossa região. Obviamente que a questão, acho que vai ser muito importante como município portuário que nós somos e vamos liderar esse processo, não dá mais para o Brasil ter um modelo de gestão portuária que existe hoje. É um modelo ultrapassado, é um modelo que prioriza a centralização, o mundo inteiro está descentralizando, sendo mais eficiente, concedendo mais autonomia para o poder local. E o que acontece no Brasil? É um Brasil que é só Brasília, 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 tudo para fazer a dragagem no canal do Porto é Brasília. Então a nossa autoridade portuária com limitação grande de atuação. Então nós vamos defender esse modelo, vou defender que os candidatos a presidente, inclusive, possam incorporar propostas que permitam uma descentralização da gestão portuária, mais autonomia para os municípios, na discussão das prioridades portuárias, o município acaba ficando muito mais com ônus e muito menos com bônus. Isso não é só nós aqui em Santos, é o Brasil inteiro, nesse modelo que é arcaico, que é ultrapassado, os grandes portos do mundo, os portos mais competitivos, eles têm essa filosofia descentralizada e nós vamos lutar para que os candidatos e quem for eleito possam executar. E, obviamente, também fazer com que os deputados tenham essa bandeira na eleição e, sobretudo, também depois da eleição, no exercício dos seus mandatos para que a gente possa ter um modelo de gestão que seja mais eficiente para o porto, para o Brasil e também para as cidades. O Aldo Neto acaba de perguntar basicamente isso, o prefeito acaba de responder basicamente o que o Aldo perguntou aqui para a gente, viu, Aldo, você que está acompanhando aí exatamente essa situação, visão do Pacto Federativo, a questão portuária, enfim. Vamos para o intervalo e já, já, a gente segue aqui com o Ponte Vista. Tem instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaia O55 Aparecida, venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Unisanta vai realizar o décimo Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, dias 25 e 26 de outubro, criado com o objetivo de despertar a vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica de alunos de ensino médio e graduação em qualquer área do conhecimento. Inscrições gratuitas e trabalhos científicos até 25 de setembro pelo site www.unisanta.br barra cobrick. Universidade Santa Cecília, primeira da baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas. O livro das arquibancadas A Presidência 2002 de Marcelo Teixeira está à venda na Unisanta com preço promocional de lançamento. A obra indispensável para os amantes do futebol e do Santos Futebol Clube pode ser adquirida no Centro de Atendimento Integrado na Rua Oswaldo Cruz número 300 das 8 da manhã às 8 da noite de segunda a sexta é os sábados das 9 às 11 da manhã. Se você quiser pode pedir pelo e-mail tesouraria arroba unisanta.br e receba por SEDEX ou nas livrarias Nobel, Martins Fontes e Realejo em Santos. Das arquibancadas A Presidência 2002 de Marcelo Teixeira Adquira o seu agora mesmo. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista Paulo Alexandre Barbosa prefeito de Santos está conosco Iberê e o Marco Santana atento aí às redes sociais eu sei que já tem uma colocação aí para a gente né o Uriel questionando aqui o prefeito é isso? Isso o Uriel Grazbozo acompanha a gente e faz a seguinte questão qual a sua opinião do prefeito a proposta do fórum Cresce Baixada que é integrado por sindicatos da área da Uzi Minas que propõe o uso de estrutura de aço para fazer habitações populares Antes do prefeito responder já emenda então a questão desses projetos esses programas habitacionais aqui da cidade né 160 unidades entregues se eu estiver equivocado aqui com os números né e agora mais um anúncio aí por parte do estado mais 1.604 unidades deverão ser construídas aqui na cidade não é isso? Exatamente Edgar primeiro esse trabalho feito pelo fórum Cresce Baixada é um trabalho muito importante buscando alternativas para o desenvolvimento econômico da região acho que a sociedade se vê organizada essa mobilização das lideranças é fundamental para que a gente possa avançar e essa ideia da utilização de aço nas construções habitacionais é uma alternativa já utilizada em outras regiões e que é bem vinda especialmente também por conta da produção da Uze Minas que é geradora de empregos aqui que vem retomando o seu desenvolvimento depois de um intenso período de turbulência de crise que é importante para a economia de toda a região a gente tem investido muito na questão da habitação Edgar nós resolvemos eu diria um problema histórico de quase 40 anos aqui na cidade que era ali a Vila Santa Casa antigo Caldeirão do Diabo eu era menino criança passava ali aquele problema persistindo assumimos esse compromisso com a comunidade trabalhei muito para viabilizar o terreno regularizar o terreno buscar recurso com o governo estadual porque esse é o primeiro prédio pouco sabe que é o primeiro prédio habitacional feito pela CDHU com 19 andares verticalizado elevador nós aprovamos conseguimos viabilizar esse projeto conseguimos recursos do estado o governador general do Alckmin liberou esse recurso e conseguimos entregar 123 unidades para todas as famílias tem elevador tem conceitos interessantes lá e conseguimos fazer o que? entregar uma unidade para cada uma das famílias ali que estavam vivendo na Vila Santa Casa e hoje aquela habitação sem nenhum aquele tipo de habitação sem nenhuma condição de dignidade para as pessoas está no chão ali o terreno então eu diria que foi uma grande vitória para a cidade estamos fazendo conjuntos habitacionais em áreas importantes São Manuel por exemplo 205 unidades habitacionais em São Tuzó entregamos 40 unidades vamos entregar o resto agora esse ano estamos fazendo 326 unidades lá nos morros que vai ser o primeiro conjunto habitacional feito nos morros para quem vive nos morros em área de risco são as pessoas que vivem nos próprios morros em área de risco que vão ocupar essas 326 unidades é a primeira vez que isso acontece estamos fazendo também o Caneleira concluindo o Caneleira 4 680 unidades que serão entregues e devemos iniciar nos próximos dias o Tancredo Neves retomar as obras 1.120 unidades habitacionais licitação já foi concluída estamos aguardando apenas o aval da caixa para já agora no próximo mês começar a retomar as obras de 1.120 unidades e além disso nós tivemos o governador Márcio França aqui na região no último dia 3 de junho aqui na cidade de Santos dia do aniversário do Zé Bonifácio e lá nós tivemos nesse momento autorização para novos convênios habitacionais no Caruara no Jabaquara aqui na Senador Feijó em áreas que a prefeitura já tinha projetos prontos foram todos aprovados e a destinação final de recursos para a compra da área de Estradão ali na zona noroeste quase 20 milhões de investimentos só nessa área então o total de investimento só desses novos conjuntos que serão construídos já com o convênio assinado recurso garantido são mais 120 milhões de reais para a cidade de Santos constituindo aí totalizando 1.604 novas unidades habitacionais somados aos que já estão em execução é o maior programa habitacional do município de Santos nos últimos 30 anos nas últimas 3 décadas em volume de entrega de construção de unidades habitacionais então um trabalho extremamente importante com a parceria do governo de estado e do governo federal buscamos boas parcerias efetivamos e estamos entregando unidades habitacionais para que as pessoas possam viver com absoluta dignidade é a minha casa minha vida ou não? é a minha casa minha vida então credo está funcionando está sendo feito nesse modelo 1.120 unidades as demais todas elas parceria com o estado recurso exclusivo do CDHU a prefeitura entra com terreno faz projeto e o dinheiro para obra é o dinheiro do estado Santa Casa foi feito dessa forma São Manuel lá no Morro da Nova Sintra também está sendo feito dessa forma e parcerias que nós obtivemos essas que estamos entregando no governo Alckmin e agora essas novas parcerias que foram obtidas também no governo Marcio França parcerias importantes para a cidade muito bem a questão do asso você já respondeu ou não? respondi respondeu né? na verdade um dos grandes problemas de Santos são áreas nós temos uma carência de áreas aqui e a carestia fantástica essa história eu já conversei um dia com o Uriel na ilha Caraguatá existe desde 1993 um projeto já com perfis de aço em casas me lembro quando passei pela Coab que nós tínhamos na ilha Caraguatá um laboratório e tem lá algumas casas já com perfis de aço da antiga inclusive então fica aqui um alerta que pode ser até utilizado como um parâmetro para essa discussão que é uma grande alternativa não é errado esse tipo de situação o prefeito você tem áreas precisa de moradias populares enfim aí você precisa como o Aldo colocou até na pergunta que ele fez via face aqui ao prefeito pegar o Pires subir no Palácio dos Bandeirantes ir lá entrar com o projeto depois ir a Brasília o Ministério qual seria o Ministério? das cidades das cidades vai lá aí pede não sei o que e aí demora aí cai na conta então o projeto lá elaborado em 2013 talvez com muita sorte tenha ficado pronto agora em 2018 e tal não sei o que o que está elaborado agora em 2017 nem sei se ele vai conseguir inaugurar ou entregar porque tudo além o Estado é mais ágil mais rápido enfim mas o que vem da União demora um absurdo veja a obra da entrada da cidade acho que o dinheiro da União não vai participar dessa obra até onde a gente consegue captar as informações do prefeito do próprio do próprio arquiteto que esteve com a gente aqui o Wagner Wagner Ramos que esteve com a gente aqui na semana passada explicando todo o andamento da obra os procedimentos que vai acontecer enfim é isso que a gente a gente acha né prefeito que isso vem acontecendo essa forma essa maneira do país se desenvolver ou não se desenvolver esse modelo que é praticado no Brasil chegou a exaustão não é possível para fazer uma habitação popular para fazer uma reforma você quer algo que o dinheiro que sai daqui bata no Estado ou bata na União e depois volte para um convênio nós temos que sem dúvida alguma acho que o momento da eleição é um momento para discutir a mudança das regras que na verdade a burocracia acaba atrasando muitas vezes o gestor público que está sentado na cadeira acaba não conseguindo entregar no tempo que a população deseja as ações e muito menos no tempo que o próprio gestor deseja porque o trabalho é incansável é diariamente mas a burocracia eu diria que é o mora em trave na execução dos projetos e dos benefícios que são importantes para a população é importante que a gente possa discutir a mudança das regras do jogo mas enquanto as regras são essas nós temos que trabalhar em cima daquilo que existe e nós estamos trabalhando eu diria estamos fazendo um trabalho de superação porque estamos alcançando resultados importantes para a cidade os números mostram isso em termos habitacionais na área da saúde da mesma forma eu digo sempre Edgar que era muito mais fácil por exemplo nós estamos tratando de demandas de décadas falei aqui da habitação Vila Santa Casa na saúde eu poderia falar do Hospital dos Estivadores há quanto tempo não se discute a reabertura do Hospital dos Estivadores há muitos e muitos anos na questão de mobilidade há quanto tempo não se fala de fazer o VLT não se falava há quanto tempo não se falava de fazer a entrada da cidade sem dúvida alguma era muito mais fácil fazer isso com o Brasil crescendo 3, 4, 5% e o orçamento do município crescendo na mesma proporção hoje isso não acontece hoje a gente tem um decréscimo como eu disse aqui e ampliação do serviço então nós estamos dizendo nós temos que trabalhar eu diria muito mais um esforço muito maior porque as condições são muito menos favoráveis do que eram no passado recente então a nossa dificuldade é muito maior e mesmo com as dificuldades está aí quando nós subimos a prefeitura não tinha um tijolo colocado na obra do VLT hoje se discute a segunda fase do VLT porque a primeira já está funcionando e milhares de pessoas todos os dias utilizando a entrada da cidade hoje não se discute mais se a obra vai acontecer se ela não vai acontecer se discute o tempo em que ela será entregue porque a obra já está em execução hoje o Hospital dos Estivadores a discussão que se faz é a crítica que se faz olha quando nós vamos chegar no 100% de atendimento por quê? porque nós já temos mais de 3 mil vidas que nasceram no Hospital dos Estivadores então as coisas estão caminhando e nós estamos conseguindo retirar projetos importantes do papel transformado em realidade é preciso rediscutir afinal de contas para que serve o Estado os Estados o papel realmente de cada Estado e o papel da União outra situação também absurda nessa questão portuária porque ficaram anos e anos e anos ficou anos e anos se brigando aí com a União vai para a Justiça e tal e as empresas portuárias não nós estamos em área federal mas como que está em área federal o que é uma área federal área federal não é nada você está em uma área federal você não está em lugar nenhum diga Marcos Santana Martinho Leonardo acompanha a gente aqui pergunta ele fala sobre as audiências públicas que estão sendo realizadas para discutir o orçamento participativo da cidade de 2019 ele pergunta quem garante que as sugestões serão aceitas e eu queria emendar na pergunta dele adicionar a seguinte questão prefeito como o senhor falou o cobertor está curto a capacidade de investimento do município é muito reduzida até por conta das verbas necessárias para o custeio para a manutenção dos serviços à população então nesse sentido que tipo de sugestão a população pode dar no orçamento participativo logicamente para grandes obras não é possível fazer uma sugestão olha Marcos primeiro o seguinte o orçamento participativo que nós implementamos e potencializamos permite a população dar sugestões de demandas inclusive online sem a necessidade até de audiências públicas presenciais isso é muito importante para que todos possam participar e apontar as prioridades acho que governar é escolher é saber escolher e na medida que a gente tem essa participação da população ouvindo mais a gente erra menos e sem dúvida algumas demandas apresentadas serão contempladas dentro desse conceito de ampliar a participação popular aliás no nosso governo nós potencializamos a ouvidoria todos os instrumentos de comunicação todos os instrumentos para que a prefeitura pudesse cada vez mais estar próximo da realidade da população agora é lógico que com essa crise econômica que foi a maior dos últimos 80 anos nós diminuímos a capacidade de investimento do orçamento municipal no que se refere a recursos do município agora o prefeito ele não é escolhido para ficar na cadeira sentado e reclamando da situação ele tem que buscar alternativa tem que ser criativa e foi exatamente isso que junto com a nossa equipe a gente fez durante esse período e os números mostram isso a gente buscou fazer o que olha se do dinheiro da prefeitura do recurso da prefeitura nós temos uma limitação vamos buscar parceria buscamos parceria com o estado a obra da entrada da cidade é o maior investimento feito aí no viário da cidade nos últimos 50 anos obra sendo executada VLT mais de um bilhão de investimentos sem um centavo recurso da prefeitura o governo federal conseguimos o financiamento para fazer a parte da prefeitura na obra da entrada da cidade mais 300 milhões iniciativa privada e aí vale um capítulo a parte nós já conseguimos viabilizar importante se dizer isso um conjunto de obras muito expressivo através de parcerias com a iniciativa privada eu poderia a policlinica do Piratininga que nós entregamos esse mês por exemplo iniciativa privada vamos entregar ao lado da policlinica uma escola no Piratininga dinheiro da iniciativa privada zero de recurso público parque tecnológico iniciativa privada o centro para atender a população de rua que está em obra ali na Amador Bueno iniciativa privada da mesma forma a climatização de todas as escolas municipais uma reivindicação antiga era o que? colocar condicionado em todas as salas de aula para que as crianças especialmente no calor possam ter um ambiente mais adequado para o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem parceria com empresas portuárias também vamos ter até o final do governo 100% das escolas até o final do governo 100% das escolas climatizadas foram feitos Edgar mais de 100 milhões de reais de investimento através de parceria com a iniciativa privada então qual que é o retrato disso? é que mesmo com a crise nós aumentamos a capacidade de investimento porque com as parcerias nós conseguimos fazer mais investimento do que a prefeitura seria capaz de fazer com o seu próprio orçamento buscamos boas parcerias e boas alternativas para que a cidade pudesse seguir realizando os seus investimentos a UPA Central por exemplo uma obra feita lá 25 milhões de reais sabe quanto a prefeitura colocou ali? zero nenhum centavo e hoje atendendo a população então acho que é importante destacar esse esforço que o governo de Santos vem fazendo para buscar essas boas parcerias e para fazer as entregas que a população precisa muito bem quer fazer uma pergunta? estou em cima do break aqui você faz a pergunta e a gente se corre essa mesma ideia dessa experiência caberia encaixaria muito bem ao Brasil menos Estado e mais participação na iniciativa privada no âmbito geral do Brasil não sei a sua opinião menos Brasil e mais Brasil não é isso que a gente vem falando um intervalo e a gente retoma aqui ponto de vista em instantes existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região um lugar amplo aconchegante feito para oferecer o melhor atendimento para você um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos um lugar que a gente nem precisava dizer porque você já sabe Central de Vendas Grupo Mendes o Aguaia O55 Aparecida venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar Santa Cecília TV no canal 52.1 HD se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição pelo sinal digital você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto é bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital de imagem e som sem pagar nada por isso Santa Cecília TV 52.1 escaneia e sintonize a maior programação regional da sua TV em alta definição se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade participe do sétimo encontro nacional de pós-graduação dias nove e dez de novembro apresentação de trabalhos em painéis e orais visando uma evolução dos temas para submissão em revistas científicas as inscrições são gratuitas até vinte e oito de setembro pelo site www.undurisanta.br barra ENPG informe-se também sobre os mini cursos Universidade Santa Cecília primeira da baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas há cinquenta e oito anos promovendo transformação social e conhecimento científico tudo bem sequência aqui do ponto de vista eu questiono aqui o prefeito Paulo Alexandre em relação a cidade aqui de Santos que é candidata a sediar o encontro de cidades criativas da Unesco aliás o prefeito esteve na Polônia não foi? recentemente onde havia lá um evento da Unesco em relação a esse tema e a cidade foi lá apresentada enfim explica aí o que é esse evento enfim e que importância ele tem aqui para nós o que será se for realizado primeiro respondendo ao Iberê sem dúvida alguma Iberê o caminho é das boas parcerias é trazer cada vez mais a iniciativa privada para a administração pública o poder público deve ficar com aquilo que é essencial questões que não são essenciais devem ser transferidas sim à iniciativa privada eu defendo muito isso nós aprovamos aqui em Santos a lei que autoriza o município a realizar as parcerias público-privadas já fizemos inúmeras parcerias e agora nós vamos partir para um outro estágio de parcerias que são as concessões vamos tratar isso na questão dos parques por exemplo isso vai ser tratado vai ser uma prioridade do governo está sendo na verdade formatar todo o arcabouço legal para viabilizar essas boas parcerias porque assim a gente vai conseguir de fato avançar e poder público aquilo que é essencial saúde, educação, segurança, atendimento social que obviamente que isso não pode ser feito para o terceiro com relação a esse encontro eu vou diga Santos faz parte foi escolhida para fazer parte de uma rede mundial de cidades criativas que aliás é a rede mais importante do mundo é uma rede organizada pela Organização das Nações Unidas através da Unesco ou seja, a ONU que organiza esse trabalho são 182 cidades no mundo aqui no Brasil apenas 8 e Santos faz parte desse hall de 8 cidades e são cidades que estimulam a economia criativa gastronomia arte, design cinema, moda e gera emprego e desenvolvimento econômico com isso e existe um encontro anual que é realizado para discutir propostas compartilhar ideias e esses prefeitos do mundo inteiro acabam se encontrando então é uma forma de divulgar a cidade também é um evento que além da questão da economia criativa desenvolvimento econômico também potencializa o turismo que são mais de 2 mil pessoas que vêm de diversos lugares do mundo então nós apresentamos a candidatura de Santos para sediar esse evento no ano de 2020 é uma disputa árdua porque foram 32 cidades que apresentaram a sua candidatura a ONU fez uma pré-seleção fez um filtro eu diria várias etapas cumpridas e o encontro desse ano ocorreu na Polônia recentemente e Santos durante o encontro foi divulgado pela ONU as 3 cidades finalistas que vão participar dessa final e vão ser votadas para que dessas 3 saiam saia a cidade escolhida e Santos foi escolhida é uma das 3 cidades finalistas então eu fui rapidamente fazer essa apresentação lá na Polônia foi um bate e volta saí daqui numa quinta à noite e voltei no sábado só fui realmente para fazer a apresentação porque isso contava pontos inclusive para a candidatura da cidade apresentamos lá a candidatura quais são as concorrentes Belém no Pará e Puebla no México são as duas cidades que nós estamos concorrendo aí para sediar esse encontro que vai ser importante como eu disse só de chegar nessa final nessa seleção já foi uma vitória importante para a cidade diante do mundo foi uma oportunidade também nesse evento de mostrar a cidade para o mundo mostrar as potencialidades que nós temos as boas qualidades que Santos tem com certeza isso vai ajudar a incrementar o turismo na cidade vou falar em turismo e potencialidade prefeito na sexta-feira começa o festival Santos Café que é um evento importante já se consolidou no calendário da cidade valoriza as potencialidades da cidade relacionado ao café cultura gastronomia e assim por diante e eu queria saber do senhor qual a expectativa para o evento desse ano em comparação ao do ano passado se o senhor acredita que vai ter um aumento no número de visitantes no número de atividades e também se é importante que o turismo da cidade ele tenha outros eventos fora da época de verão que é onde a cidade é mais visitada então é importante que a cidade também ofereça outros eventos no inverno no outono e eu queria saber também se a prefeitura planeja promover outros eventos como esse do Santos Café nessa época de sazonalidade com certeza a gente tem aí esse evento inclusive foi criado e pensado no nosso governo e hoje como você disse já faz parte do calendário a cidade já espera esse evento aliás o Luiz Guimarães quando foi secretário de turismo que teve essa iniciativa muito bem sucedida e ano a ano esse evento vem crescendo nossa expectativa é muito positiva é um evento feito fora da temporada de verão que é quando a cidade tem mais público a gente pensou justamente nesse evento para que a gente possa ter um calendário do ano inteiro com turista com fluxo de pessoas no centro também e no ano passado foram mais de 50 mil pessoas que passaram pelo centro da cidade esse ano nós temos 14 atrações vamos fazer a abertura lá no sábado logo pela manhã temos os arcos do Valongo lá com eventos que vão fazer parte da programação do festival de café não tenho dúvida que nós vamos ter a expectativa é muito positiva começa no sábado exatamente sexta-feira já começam os eventos vamos fazer a abertura oficial no sábado e com vários eventos temos opção também da festa inverno para as famílias que vão se confraternizar enfim querem um espaço também com eventos shows tudo para que a gente possa ter alternativas para o Santista e também para o turista que acompanha a cidade sem dúvida alguma Marcos ter um calendário de eventos com eventos todos os meses ter um calendário robusto isso é muito importante para o turismo da cidade eu queria pular um pouco para outro outro caminho outro rumo só fazer uma perguntinha para uma curiosidade eu vou encair um pouquinho na minha área prefeito num ano eleitoral ele é bom ruim para a prefeitura ele atrapalha ele incentiva ele prejudica ele tolha algumas medidas como é que o senhor vê isto pela sua experiência como prefeito como deputado e como secretário de estado o que que esse fator eleição acaba ajudando ou prejudicando os atos de uma prefeitura e o desenvolvimento de uma prefeitura ora sem dúvida o ano eleitoral ele traz alguns impedimentos legais na formatação de parcerias eu diria que o principal deles são os convênios que a gente tem limitação para transferência de recursos a lei é mais restritiva na transferência de recursos da União e do Estado para o município nesse momento por exemplo até sexta-feira até sexta-feira é o prazo legal permitido depois disso somente após a eleição só depois da eleição então a gente fica com um período com uma vacância mas evidentemente que a gente trabalhou de forma planejada tivemos aí um volume bastante significativo de convênios assinados aí durante esse período e nós vamos nos dedicar nesse período em que é o empreendimento a execução daquilo que a gente já tem estabelecido como parceria então nós não vamos ter grandes prejuízos justamente por trabalhar de forma organizada e planejada mas eu diria que no ano eleitoral requer mais planejamento mais organização para que a gente possa cumprir os prazos e utilizar os recursos disponíveis e buscar também as boas parcerias seria mais viável seria mais inteligente eu não sei né fazermos as eleições num único ano acho que a reforma política tem que se destinar também a discutir temas como esse a coincidência de anual para as eleições a questão do número de partidos o próprio sistema de votação como a votação deve ser feita a opção dos eleitores o voto distrital o voto distrital misto o financiamento essas questões tem que ser discutidas com profundidade para que a gente possa ter um sistema que seja mais eficaz mais eficiente então eu não disse no mesmo no mesmo no mesmo ano eu disse no mesmo dia disse no mesmo ano se eu queria ter uma eleição municipal talvez não sei estou chutando não sei precisa estudar isso com mais calma no mês de maio junho e a eleição presidencial governo não sei pouco mais à frente agosto outubro enfim não sei como está agora eu sou contra radicalmente contra você realizar de A a Z como já tivemos em 1982 com exceção da presidência da república em 1982 foi de vereador a governador porque a eleição presidencial ela toma todos os espaços possíveis e imagináveis o cara só vai lembrar da eleição para o governador de estado lá no final para o deputado para a própria coincidência da eleição presidencial com a eleição estadual acabou ofuscando a eleição estadual dos sistemas locais acabou ficando no segundo plano porque a eleição presidencial toma o centro das atenções da mesma maneira como a gente pode pensar também o modelo que é adotado em outros países como a França primeira eleição majoritária depois a proporcional até porque majoritária incluiria o Senado até para o eleito ele conseguir dialogar melhor e montar a sua governabilidade em parâmetros mais civilizados vamos dizer assim eu acho até bom só a título de ilustração este ano nós votamos para dois senadores eu fico um pouco preocupado que falta um pouquinho a explicação de todo esse processo vamos fazer um alerta lembre-se você que é eleitor que quando você for votar para senador você votou lá para o indivíduo X aperta com firma vai aparecer de novo você não for avisado você vai dizer puxa acabei de apertar vou dizer de novo então vota para o mesmo anula o seu voto então eu acho que está faltando um pouquinho não adianta você mudar essa regra e não inserir a população quer dizer então nós ainda nós temos que discutir essa reforma política não não olhando os que estão lá por isso eu defendo uma constituinte separada para discutir um pouco o Brasil não pode ser como os que estão lá que não vão dar tiro no pé então ninguém explica absolutamente nada e nós vamos assim e fiz uma aposta aqui com o Edgar e vou falar para o prefeito sabe qual é a renovação vai ser a menor possível no congresso porque lamentavelmente a reforma política deu 35 dias para alguém ser conhecido dependendo do dinheiro do partido então ninguém nós temos que tomar um pouquinho de vergonha na cara e reformar esse sistema sim tendo prioridade para o eleitor não para os que lá estão não sei se vai ser assim tão pequeno o pessoal está muito bravo com as figuras que estão colocadas há anos e anos sinceramente prefiro esperar um pouco apesar que a eleição é muito curta e o pessoal que tem mandato tem um evento que leva vantagem mas o aspecto que vai fazer diferença é a mudança do fundo partidário fundo eleitoral que vai beneficiar os caciques dos grandes partidos e já quem tem mandato quem distribui o dinheiro são os donos do partido calma calma lá calma lá tem um termo aqui criado pelo Iberê que chega alguma coisa em Brasil um congresso para discutir os caciques se reúnem calma lá calma lá calma lá vamos ver se é bom para nós se é bom para o Brasil eu acho que essa reforma ela é importante ser discutida com serenidade com equilíbrio para que a gente possa ter um sistema como eu disse mais justo próximo da realidade das necessidades do povo brasileiro que hoje não temos um sistema que não funciona um sistema que não é justo que não de fato dá representação a quem deveria dar campanhas com custo e condições fora de uma realidade também enfim são temas que acho que é importante que sejam discutidos dentro de uma reforma perfeito eu falei há pouco dessa insanidade que é por exemplo você ter a tal da área portuária área portuária do município jamais a gente poderia ter uma área portuária da união dentro do município de Santos uma coisa compatível com a inteligência humana mas é o que existe e aí houve aquela vitória no STF com a cobrança do IPTU IPTU atual e o que ficou para trás eu não sei exatamente se já se chegou à conclusão do período que vai ser cobrado até onde vai ser enfim e aquela mudança de alíquota do ISS3 para 5% dos operadores portuários aqui é um dinheiro a mais está entrando no cofre da prefeitura está entrando como deveria entrar como era esperado não está qual é a situação que nós temos olha em relação ao IPTU uma briga também de duas décadas que a cidade vem desenvolvendo é uma medida justa porque hoje qualquer atividade comercial qualquer atividade econômica na cidade o estabelecimento paga o IPTU pessoa física paga o IPTU todos nós pagamos o IPTU então não há por que ter essa distinção esse favorecimento para as empresas portuárias então foi tendo essa lógica que nós buscamos eu diria essa equidade essa situação de justiça acima de tudo então acabamos trabalhando bastante diante do Supremo Tribunal Federal para fazer o convencimento aos ministros em relação a nossa tese e ela foi acolhida foi um trabalho árduo até porque o Supremo já tinha um outro entendimento uma outra visão o município já havia sido derrotado nesse mesmo pleito então nós revertemos uma situação com muito empenho fomos bem sucedidos e hoje há uma decisão uma decisão que deve ser cumprida e decisão judicial não se discute se cumpre especialmente na maior instância do Poder Judiciário que é o Supremo Tribunal Federal nós temos aí a possibilidade eu diria a obrigação na verdade de cobrar o retroativo das empresas dos terminais portuários isso vai ser feito já está sendo feito obviamente que nós encaminhamos para a Câmara como fazemos todo ano uma lei do parcelamento da dívida das dívidas não só dos terminais mas dos munícipes em geral esse programa de parcelamento refis ele está em vigor até o final do mês que vem até o final de agosto e as empresas estão aderindo eu diria estão respondendo vamos aguardar o final de agosto para ter um panorama mais concreto e real da adesão dessas empresas mas eu te diria que nós já registramos algumas adesões de empresas que conscientes dessa decisão judicial que é irreversível tem a consciência de que o melhor sem dúvida alguma é fazer o pagamento isso vai ser importante porque é um benefício que nós não conseguimos para o nosso governo é para a cidade para as próximas gerações de santistas que vão ter nessa medida uma medida de justiça social acima de tudo e na questão do ISS o que foi feito foi uma equiparação os maiores portos dos 10 maiores portos brasileiros 9 já faziam a cobrança dessa alíquota de ISS Santos era um fato eu diria que era uma realidade fora da curva que nós acabamos igualando compatibilizando com as demais cidades e nós notamos o que? os dados preliminares a época quando a medida foi adotada se falou muito que isso geraria impacto na atividade portuária uma redução etc e nós estamos acompanhando isso mensalmente eu me comprometi ao final dos 12 meses de fazer um balanço mas já te adianto que nesses meses o balanço é extremamente positivo houve um incremento da arrecadação por óbvio porque houve um aumento da alíquota mas descontando o aumento houve um aumento da atividade um incremento da atividade portuária ou seja aumentou a prestação de serviço não há como não haver o porto é extraordinário 30% do PIB brasileiro passa por aqui vai continuar passando enfim prefeito bom recebê-lo aqui espero que volte aí rapidamente para a gente continuar discutindo a cidade a nossa região e claro as coisas do Brasil mais à frente ainda teremos aí as convenções partidárias e futuramente a campanha eleitoral valeu, obrigado obrigado, Gilberto grande abraço obrigado Paulo Alexandre prazer em Iberê Marcos e todos os telespectadores também obrigado Iberê que está sempre conosco Santana diariamente aqui no Ponto de Vista e a gente com você de segunda a sexta sempre ao vivo aqui ao mês da tarde a nossa reprise às 20 horas 8 da noite valeu gente tchau tchau